Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV Bom galera, esse vídeo é bem rápido, a gente tá aqui no Rocket League Só pra informar que obviamente eu vou viajar no carnaval E os vídeos vão voltar ao normal, provavelmente na quinta ou sexta-feira Eu acho que na quinta, tá? Então eu já vou adiantar Mas durante esse feriado não vai ter vídeo como... É... assim... é normal, né? Carnaval geralmente A galera viaja e eu vou viajar Então eu preferi gravar e deixar todos os vídeos pra depois da volta Da viagem, beleza? Então a partir de quinta já devem ter os cinco vídeos normais do canal por dia, beleza? Então era só pra falar isso, deixa seus likes, inscreve-se nos canais Nos canais DiegoTV e Lucas Show Valeu e acompanhe o canal, claro, daqui a uma semana E é isso, valeu galera, tchau!